E a minha oração é que o melhor daquilo que vocês estão vivendo hoje, sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer, em vocês, por vocês e através de vocês daqui para frente. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João capítulo 21, capítulo 21, e farei a leitura até o versículo 19, João 21, de 1 a 19, está escrito o seguinte, Depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberiades, e foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se o mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, serão quase duzentos côvados, aproximadamente cem metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazia alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus manifestava-se aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Amém? Eu quero pedir permissão a vocês, para só voltar nesta passagem, já na conclusão da minha fala. O meu propósito nesta noite, é apresentar a vocês, o apóstolo Pedro. Quem foi este homem, que orava pelos enfermos e eles eram curados? Que pregava e os corações se derretiam? Quem é este homem que foi o grande líder dos apóstolos? Que abriu o evangelho para judeus e gentios? Quem é este homem, que cheio do Espírito Santo, não temia prisões, nem açoites, nem mesmo martírio? Este homem é o símbolo de você e de mim. É o símbolo da humanidade. Este homem é o símbolo dos nossos avanços e recuos. Das nossas escaladas e quedas. Da nossa ousadia e da nossa covardia. Este é o homem que é capaz de fazer uma declaração absolutamente clara acerca de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para em seguida, reprovar Jesus. Dizendo para ele que ele não podia seguir o projeto de Deus de ir para a cruz. E Jesus o repreende severamente. Este homem é aquele que é capaz de uma fé robusta. Se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Para em seguida, olhar para a fúria do vento e naufragar. Este é o homem que é capaz de fazer juras de fidelidade a Jesus. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Para em seguida, negar Jesus covardemente. Três vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Mas este homem não está apenas entre nós. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Na verdade nós somos Pedro. E o que Jesus fez na vida dele, Jesus pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nesta noite. O Deus de Pedro é o Deus dos recomeços. O Deus de Pedro é o Deus da segunda oportunidade. O Deus de Pedro é o Deus que nos apanha, caídos, prostrados, feridos pela vida. E nos restaure, nos levanta e nos usa para o louvor da sua glória. Então hoje eu quero lhes apresentar o apóstolo Pedro. O primeiro episódio que chama a nossa atenção, ocorre lá em Lucas 5. Jesus ensinava a multidão à beira do mar da Galileia. E Pedro e os seus colegas de trabalho, lavavam as redes, depois de uma noite frustrada de um trabalho infrutífero. E diz a Bíblia que Jesus viu dois barcos ancorados. Um era o barco do Pedro. E Jesus propositadamente entra no barco de Pedro e diz para ele. Ô Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz. E ensina dali a multidão. Depois Jesus diz para Pedro assim. Ô Pedro, vá para o fundo. E lance as redes para pescar. Pedro que era um profissional, deve ter dito assim. Senhor, desse negócio aqui entendo eu. Aqui eu sou o cara. Eu sou profissional. E eu quero dizer para o Senhor que é a noite que a gente pesca. E nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. O mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma. E ele diz, mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular. As redes começam a se romper. Aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa. O outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que ele não está apenas diante de uma noite. De um dia de sorte. De uma pescaria maravilhosa. Mas de um milagre grandioso. Ele larga para lá o barco. Ele larga para lá as redes. Ele larga para lá os peixes. Ele vai ao encontro de Jesus. Se prosta diante de Jesus e diz. Senhor, afasta-te de mim. Vai embora de mim. Eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz. Não temas Pedro. Porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Pedro começa a seguir a Jesus. Torna-se discípulo de Jesus. Mais tarde apóstolo de Jesus. Ele escuta os grandes ensinamentos de Jesus. Ele vê os extraordinários milagres de Jesus. E diz a Bíblia lá em Mateus 16. Que agora Jesus está lá no extremo norte de Israel. Lá nas fraldas do Monte Hermon. Lá em Bânia, onde nasce o Jordão. Lá em Cesaréia de Filipe. E Jesus então faz uma enquete com seus discípulos. Perguntando. Quem diz de os homens ser o filho do homem? Em outras palavras. O que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam. Mestre, o povo não sabe nada a teu respeito. Uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és alguns dos profetas. O povo não sabe nada. Então Jesus pergunta. E vós? Quem dizês que eu sou? E Pedro que era um líder. Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele. Se levanta para falar em nome do grupo e diz. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Talvez até aguardando algum elogio de Jesus. Parabéns Pedro. Você é batuta. Você tem discernimento. Você é um cara antenado. Mas não foi o que Jesus disse não. Jesus disse assim. Bem-aventurado és. Pedro. Porque não foi carne e sangue quem tu revelaram. Mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras Jesus está dizendo o seguinte. Ô Pedro. Você só sabe quem eu sou. Porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você. Assim como os outros. Também você não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu te ficaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui meus irmãos. Um dos mais importantes textos da Bíblia. De cuja correta interpretação. Depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é quem é a pedra. Sobre a qual a igreja está edificada. Há três interpretações na história da igreja. A primeira delas. É que o próprio Pedro é a pedra. Oitocentos milhões de pessoas no mundo pensam assim. Há uma frase em latim muito conhecida. O Bipetros e Bia Eclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação. É que a pedra é a declaração de Pedro. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Onde a declaração é feita. Aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação. Penso eu. Que é subscrita por todos nós. Ou se não pela maioria de nós. É que o próprio Cristo é a pedra fundamental. Sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a essa conclusão. Se não vejamos. Na língua grega que foi escrito no Novo Testamento. Há uma espécie de trocadilho. Entre a palavra pedra e a palavra Pedro. A palavra pedra é petra. É rocha inabalável. A palavra pedra é petros. É fragmento de pedra. Arrancado de um maciço rochoso. A palavra pedra é uma metáfora usada apenas para Deus. Jamais para um ser humano. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte. Eu também te digo que tu és um fragmento de pedra. Mas sobre esta rocha inabalável que sou eu. Eu edificarei a minha igreja. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda a entender. Vocês jovens estudantes. E todo esse maravilhoso auditório sabe disso. A diferença entre esta e essa. No inglês. This, that. A mesma coisa no grego. Por exemplo. Eu estou com a minha bíblia. Eu digo esta bíblia. Se eu coloco a minha bíblia no púlpito e me afasto. Eu digo. Esta bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que pedra era pedra. Ele teria dito. Eu também te digo que tu és petros. E sobre esta petra eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és petros. Fragmento de pedra. Mas sobre esta petra. Esta rocha. Eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está fazendo quatro declarações aqui. Primeiro. Ele é o fundamento da igreja. O apóstolo Pedro entendeu tanto isso. Que no seu sermão em Jerusalém. Ele disse que Jesus e não ele. É a pedra. Também ele afirma isso na sua primeira carta. Dizendo que Cristo é a pedra. O fundamento. O apóstolo Paulo entendendo assim. Diz lá em 1 Coríntios 3.11. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto. O qual é Cristo Jesus. E na primeira carta aos Coríntios 10.4. Ele diz Cristo é a pedra. Então o fundamento da igreja é Cristo. Mas mais. Jesus também é o dono da igreja. Edicarei a minha igreja. A igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja não é nossa. A igreja tem dono. E o dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Eu estava com o pastor Filipe lá em Campinas. Visitando o pastor Aguiar Valvassouras. Um querido pastor. Um homem de Deus. Pastor da igreja do Nazareno. E ele estava me levando para conhecer um novo projeto da igreja. E tinha um colega. Pastor Nazareno. Muito jovem. Começando o ministério. Sentado no banco de trás. E na medida que caminhávamos. E ele dirigindo o carro. E eu do lado dele. O pastor jovem. Falando muito. Mas várias vezes. Dezenas de mim. Minha igreja. Minha igreja. Minha igreja. Minha igreja. Minha igreja. E lá pelas tantas. O pastor Aguiar Valvassouras fez esse gesto. Botou a mão para trás. Com outra mão no volante. E disse. Filho. Bota a mão aqui. E eu pensei. Vem coisa aí. Quando o pastor botou a mão. Ele passou a mão assim. Na palma da mão do pastor. E disse. Meu filho. Eu não estou vendo marca de cravos aqui. Não precisa falar mais nada. O dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Terceiro. Jesus não apenas é o fundamento da igreja. E o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você. Não sou eu. Não somos nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. A salvação é obra dele. Ele quem deu arrependimento para a vida. Ele quem dá a fé salvadora. É ele quem regenera. É ele quem justifica. É ele quem santifica. É ele quem glorifica. A salvação é obra dele de ponta a ponta. Para que a glória seja toda dele. Ele quem não é ele. Mas em quarto lugar. Jesus é também o protetor da igreja. Ele diz as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. Meus irmãos. O mundo persegue a igreja. O mundo odeia a igreja. O diabo cria situações para embaraçar a igreja. Mas ninguém pode deter os passos da igreja do Deus vivo. Porque aquele que a salvou. É aquele que a protege. A igreja de Jesus é indestrutível. Louvado seja o Senhor. Diz a Bíblia. Que agora que Jesus esclarece para os discípulos que Ele é. Ele passa por uma nova fase do seu ensino. Que Ele nunca tinha falado até então. Agora Ele mostra para os discípulos. Que era necessário que Ele subisse para Jerusalém. Fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes. Para ser crucificado. E quando Pedro escuta isso. Diz o texto. Que ele chama Jesus a parte. Jesus vem cá. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. E passa a reprovar a Jesus. Diz tem piedade de ti mesmo. Larga a mão desses pensamentos de morte. Pense diferente. Larga a mão desse pensamento doentio. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele. Diz a réda Satanás. És para mim causa de tropeço. Não cogita das coisas de Deus. Apenas as coisas dos homens. Preste atenção nisso. Se Pedro fosse o fundamento da igreja. A igreja estaria edificada sobre areia movidiça. Bendito seja Deus. Porque a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas o que é que Jesus não quis dizer? Vamos entender isso. Primeiro. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Segundo. Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro. Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Porque se nós não entendermos isso. A gente vai dizer assim. Arreda Pedro. Aí o Satanás fica. Não. Quem tem que arredar é o Satanás. O Pedro fica. O Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Em Pedro Jesus vai continuar trabalhando. Tanto é verdade. Que uma semana depois. Jesus sobe um alto monte para orar. A tradição diz que é o monte Tabor. Outros dizem que é o monte Hermon. Para nós não importa. Porque crente não faz peregrinação sagrada. Para crente todo lugar é sagrado. Mas diz a Bíblia que Jesus sobe o monte para orar. E lá ele se transfigura. E aparecem conversando com ele em glória. Moisés e Elias. Representantes da lei e dos profetas. E diz a Bíblia que Pedro está vendo milagres. Aliás são quatro milagres que acontecem ali. Primeiro milagre. Jesus se transfigura. Segundo milagre. Moisés e Elias aparecem em glória. Conversando com Jesus sobre a sua partida. Preste atenção nisso. A pauta da reunião. A partida para Jerusalém. A palavra partida lá no grego é Êxodos. De onde vem a nossa palavra portuguesa Êxodo. Mostrando que a cruz seria o Êxodo. Ali na cruz aconteceu a nossa libertação. Terceiro milagre. Uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre. De dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo. Êxodo meu eleito. A ele ouvi. Por que que eu estou lhes trazendo essas informações? Porque nós vivemos uma geração. Que corre atrás de milagres. E nós cremos em milagres. E nós pregamos milagres. E nós esperamos milagres. Mas a ideia de que se eu testemunhar mais milagres. Eu vou crer mais. Não é bíblica. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você verá nesse monte. Três gerações representadas. A geração de Moisés. A geração de Elias. E a geração dos apóstolos. Se você ler a sua bíblia. Você notará. Que essas foram as três gerações que mais viram milagres. Mas foram também as três gerações mais incrédulas. Pedro está vendo milagres. Mas ele não tem discernimento espiritual. E o primeiro discernimento que Pedro não teve. Foi sobre a centralidade da pessoa de Jesus. Diz a bíblia que ele disse assim. Mestre. Porque ele achava que estava no controle. Mestre. Vamos fazer o seguinte. Olha. Vamos fazer três tendas. Uma vai ser tua. Outra vai ser de Moisés. Outra vai ser de Elias. Diz o texto que ele não sabia o que estava falando. Sabe porquê que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Ele estava comparando e equiparando Jesus. A Moisés e Elias. Ao representante da lei. Ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem. Jesus é o próprio Deus. Entre os homens. Ele é único. Ele é singular. Segundo. Pedro está vendo milagres. Mas ele não discerne. Não apenas a centralidade da pessoa de Jesus. Mas ele não discerne também. A centralidade da missão de Jesus. Vamos entender isso. Quando Jesus desceu do monte. Diz a bíblia. Que tinha uma multidão. Tinha um pai aflito. Filho endemoniado. Os discípulos não puderam libertá-lo. O pai recorre a Jesus. Jesus liberta o menino. Diz Lucas 9, 43 e 44. Que diante desse grande milagre. Todos se maravilhavam. Do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quantos. A multidão. Todos. Os discípulos inclusive. E Jesus viu nessa admiração. Um problema. Uma tentação. Um perigo. O mesmo problema que estava lá em João 6. Que quando ele multiplicou pães e peixes. A multidão queria fazer dele. Um rei. Político. Messias. Milagreiro. Alguém para resolver os problemas. Do aqui e do agora. E Jesus fugiu dessa agenda. E deixou para lá a multidão. Aqui a mesma coisa ocorre. E quando os discípulos estão mais uma vez. Embarcando nesse pensamento. De que Jesus era um Messias político. Para resolver os seus problemas. Do aqui e do agora. Para curas. Para milagres. Para a multiplicação de pães e peixes. Jesus disse para os seus discípulos assim. Em Lucas 9, 44. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu desci do céu. Para ser apenas um operador de milagres. Não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora. Eu vim do céu para ir para a cruz. E é para a cruz que eu estou indo. E esta é a agenda do Pai que está traçada na eternidade. E eu não vou fugir dessa agenda. Entendam isso? Eu estou indo. É para a cruz. Mas Lucas 9, 45. Diz que os discípulos não entenderam isso. Vendo milagres. Sem saber quem é Jesus. E o que Ele veio fazer. Diz Lucas 9, 51 e 53. Que quando Jesus desce do monte. Todos podiam perceber no rosto dEle que Ele estava indo para Jerusalém. Indo para morrer. E Ele sabia disso. E agora diz a Escritura que está chegando em Jerusalém. A multidão o acompanha. Uma outra multidão o espera. E Ele entra pelo Monte das Oliveiras. Vai descendo o Monte das Oliveiras. Vai cruzando o Vale do Cedron. Vai subindo as encostas do Monte Moriá. Lá está a entrada da cidade. Diz Lucas que o povo canta e Jesus chora. Chora convulsivamente. Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chora porque Jerusalém matou os profetas e havia de crucificá-los. Chora porque Jerusalém seria entregue nas mãos dos romanos. E seria arrasada e devastada até os fundamentos. Quando Jesus entra na cidade. Jesus diz para Pedro e João assim. Vocês vão preparar para mim. Um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Prepara um cenáculo. No Monte Sião. Chega quinta-feira à noite. A mesa está posta. Cordeiro assado. Pão sem fermento. Ervas amargas. Vinho. E do lado. Uma bacia com água e uma toalha. Isso porque não se sentava a mesa sem lavar os pés. Porque as mesas eram baixas. Não dá para esconder os pés como as nossas mesas de hoje. Sapatos eram alpargatas de couro crua abertas. E Jerusalém fica num deserto. A pessoa sentava e botava o pé bem próximo do rosto daquele que está do seu lado. Mas lavar os pés era um trabalho de escravo. E os discípulos eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros. Ou até mesmo os seus próprios. Então diz a Bíblia que eles se assentam à mesa sem lavar os pés. E apesar de Jesus estar mergulhado na sombra da cruz. Eles estão atravessando a passarela da feira das veidades. E eles se assentam à mesa perguntando. Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter mais projeção no reino? Quem de nós vai ter destaque maior no reino? E quando Jesus percebe que eles estão antenados no outro canal. Jesus se levanta da mesa. Pega a bacia. Cinge com a toalha. E começa a lavar os pés dos discípulos. Ou constrangimento. Ou tapa de luva. Imagina Jesus lavando os pés de Mateus. De Tomé. De Judas Iscariotes. Aí Jesus chega na frente do Pedrão. Ele arregala os olhos com certeza. e pergunta. Tu me lavarás os pés a mim? E Jesus responde. O que eu faço agora tu não entendes. Entendê-lo mais depois. Ele era 880 e disse. Senhor, eu vou dizer uma coisa. Os meus pés tu não vais lavar. Eu não vou permitir que tu te humildes a esse ponto. Não, não, não. Os meus pés não. Os meus não. O senhor não vai lavar meus pés. Pronto. Está decidido. E Jesus disse para ele. Se eu não te lavar os pés. Tu não tens parte comigo. Aí ele diz. Ah, senhor. Então faz o seguinte. O senhor lava os pés. O senhor lava as mãos. O senhor lava a cabeça. O senhor me dá um banho completo. Então. Ah, Jesus. Não, Pedro. Agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos. Exceto um. Jesus está se referindo a Judas Iscariotes. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez na vida. E nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que são regenerados precisam constantemente serem purificados pelo processo contínuo da santificação. Naquela noite Jesus faz uma grande transição do judaísmo para o cristianismo. Porque foi a última páscoa. Nunca mais precisou matar um cordeiro. Jesus naquela noite. Pega o pão, o parte e diz. Este pão é o meu corpo que é dado por vós. Pega o cálice de vinho e diz. Este vinho, este cálice é a nova aliança em meu sangue. E ali Jesus se apresenta como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote e o sacrifício. O ofertante e a oferta. E a partir de agora. Todos nós temos Jesus como o nosso cordeiro pascal. Diz a Bíblia que tendo ele cantado um hino. Porque na mesa. Jesus vai fazer uma afirmação absolutamente alarmante. Jesus diz assim. Um de vós há de me trair. E os discípulos entraram em pânico. E perguntaram um por um. Porventura sou eu Senhor? Porventura sou eu Senhor? Porventura sou eu Senhor? Porventura sou eu Senhor? E até o Judas Iscariotas hipocritamente pergunta. Porventura sou eu Senhor? E Jesus responde. Tu dizes? Aliás, aquele que mete a mão comigo no prato. Me trairá? E diz a Bíblia que nesse momento Satanás entrou em Judas. E ele saiu daquela reunião. E mergulhou nas sombras daquela noite espessa. Para buscar o momento oportuno. Para liderar a turba armada. Para prender Jesus no Getsemane. Quando Jesus está saindo. Jesus diz assim para os discípulos. Nesta noite. Todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito. Ferirei o pastor. E as ovelhas ficaram dispersas. Aí Jesus encostou bem em Pedro. Ô Pedro. Satanás vos requereu. Para peneirar-te com o trigo. Mas eu roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltarem isso para mim. Fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro a raspada na garganta. Disse Senhor. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei que o clima está pesado. Eu sei que nos bastidores se trama a tua prisão e a tua morte. Eu acho até Jesus que os meus colegas aqui não vão aguentar. Eu acho que eles na hora que a coisa pegar. Eles vão fracassar. Mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Eu sou um homem batuta. Eu aguento pressão. Acorda num rói do meu lado. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Ainda que todos te abandonem. Eu aqui ó. Jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha firme para ele e diz. Pois em verdade te digo que nesta mesma noite. Antes que o galo cante. Tu me negarás três vezes. Acho que o Pedrão calou. Desceram o monte de Sião. Atravessaram o vale de Cedrón. Mergulharam nas fraldas do monte. Das oliveiras. Onde havia uma prensa de azeite. E quando chega ali. Diz a Bíblia. Que Jesus deixa oito discípulos para trás. Pega Pedro, Tiago e João. E diz. Vocês vêm comigo. E aí Jesus abre o coração para eles. E diz assim. A minha alma está profundamente triste. Até a morte. Ficai comigo. Vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus entra sozinho para o interior do jardim. Prosta-se com o rosto no chão. O Criador do Universo. O Rei da Glória. E diz Hebreus 5,7. Que Ele oferece forte clamor e lágrimas. Aquele que poderia libertá-lo da morte. E Ele ora e Ele chora. E Ele ora e Ele chora. E Ele ora e Ele chora. E diz. Pai. Se possível. Passe de mim este cálice. Sem que eu beba. Senão. Seja feita. A tua vontade. Quando Ele se levanta desse período de oração. E volta para os discípulos. Eles estão dormindo. Jesus não acorda todos eles não. Jesus só acorda Pedro. E diz. Pedro. Nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Jesus volta para o segundo round de oração. E Ele ora e chora. E Ele ora e chora. E Ele ora e chora. E Ele faz a mesma oração. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu. E o consola. Ele volta para os discípulos. Eles estão dormindo de novo. Aí Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a luta é maior. Agora Ele não molha o chão. Apenas com as suas lágrimas. Mas também com o seu sangue. E a pergunta meus amados. Nesta noite é. Que cálice é esse. Que está fazendo Jesus. Angustiar-se até a morte. Será que era certeza. Que os seus discípulos o abandonariam? Será que era certeza. Que ele seria preso naquela noite. De maneira tão aviltante. Será que era certeza. Que ele seria cuspido. E esbordoado. No sinédrio judaico. Será que era certeza. Que ele seria. Condenado no pretório romano. Apesar do juiz. Que o julga. Está consciente da sua inocência. Será que era certeza. Que ele carregaria. Pelas ruas. Apinhadas de Jerusalém. Debaixo de apupos e vaias. De uma multidão ensandecida. Dizendo. Crucifica-o. Crucifica-o. Será que era certeza. Que ele seria esticado. Naquele leito vertical da morte. Suspensa entre a terra e os céus. Sofrendo sede. Câimbras. E dores horríveis. E a resposta é. Mil. Vezes. Não. Que cálice era esse. Irmãos. Este cálice. Era a santa ira de Deus. Que deveria cair. Sobre a sua cabeça. Sobre a minha cabeça. Sobre a nossa cabeça. Este cálice. Era a certeza. De que ele. Sendo amado do pai. Ele seria. Rejeitado naquela cruz. E gritaria. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Este cálice. Era a consciência. Que ele. Sendo santo. 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 Seria feito o pecado. Por nós. Sendo ele bendito. Eternamente. Seria feito maldição. Por nós. Era a certeza. De que o próprio pai. Viraria o rosto dele. E aplicaria nele. O golpe da lei. Que devia cair. Sobre nós. Porque o pai. Lançou sobre ele. A iniquidade. De todos nós. E agradou ao pai. Moelo. Naquela cruz. Destaco para os irmãos. Algo sublime. Depois do terceiro período de oração. Não tem mais angústia em Jesus. A batalha foi travada no Getsemane. Não tem mais angústia. Quando Jesus se levanta do terceiro período. Ele vai lá para os discípulos. E dá uma balançada neles. Acordai. Vamos. O inimigo se aproxima. O Pedro pega a espada. Desce para a orelha do malco. E Jesus. Guarda essa espada. Pedro. Se eu precisasse dar esse tipo de ajuda. Eu rogaria o pai. Ele me mandaria mais de doze legiões de anjos. Mais de setenta e dois mil anjos. Quando a turba chega armada. Jesus não se esconde. Atrás das oliveiras históricas. Daquele jardim. É Jesus quem se apresenta e pergunta. A quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir de agora. Jesus vai para o Sinédrio. E eles cospem nele. E eles esbordam a cabeça dele. Ele está firme como uma rocha. Ele é levado para o pretório romano. E quem está confuso e perturbado. É o governador Apóstolo Pilás. Ele está firme. Resoluto. Ele caminha para a cruz. As mulheres choram. E eles dizem. Por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim. Chorem por vocês. Chorem pelos filhos de vocês. Ele é pregado na cruz. E transforma aquele patíbulo de horror. Num palco para a glória de Deus. E num instrumento para a nossa salvação. Ele ali discursa. As maiores verdades da fé cristã. Pai, perdoa-lhes. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis é tua mãe. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Nas tuas mãos. Entrega o meu espírito. Pedro. Covardemente também foge. Naquela noite. Começa a seguir Jesus de longe. E aí diz a Bíblia que ele acompanhar de João. Meio aparentado do sumo sacerdote. Consegue entrar lá na casa do sumo sacerdote. E fica lá. Onde tem um braseiro. No pátio. A noite está fria. Ele quer se aquentar. Quando passa uma criada. Olha bem para ele. O reconhece. E diz. Tu também. Estavas com ele. O Jesus. O Nazareno. O Pedro. Nega diante de todos. Eu não sei o que dizes. Aqui não está bom. Ele vai lá para o alpendre. Tenta se esconder por lá. Passa uma outra criada. Olha. O reconhece. E diz para os colegas. Aquele ali. É também discípulo dele. O Pedro escuta. E diz. Eu não conheço esse homem. Eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegam alguns homens. Talvez aqueles que prenderam Jesus. Entre eles. Olha bem para o Pedro. E diz. Esse sotaque nortista seu. Esse sotaque de Galileu seu. É indisfaçável. Você é discípulo dele mesmo. E diz amigo. Que Pedro agora nega. Que Pedro jura. Que Pedro pragueja. Que Pedro fala palavrão. Que Pedro fala coisas horríveis. E diz. Eu não conheço este homem. Nesse momento o galo cantou. Jesus cravou nele o olhar. E Pedro caiu em si. Desatou a chorar. E saiu dali chorando amargamente. Chutando as pedras no meio daqueles olivais. Naquela noite Jesus foi. Esbordoado e cuspido no sinedre. Pedro não estava lá. A sexta de manhã. Jesus é levado ao pretório romano. Acusado. E Pedro não estava lá. Jesus foi sentenciado a pena de morte. Foi preciso de um outro. Simão. Ajudar Jesus a levar a cruz. Porque Pedro não estava lá. Sexta-feira. Nove horas da manhã. Jesus é crucificado. Pedro não estava lá. Sexta-feira. Três horas da tarde. Jesus morre. Pedro não estava lá. Para dar pelo menos um sepultamento digno a Jesus. Jesus é sepultado. Pedro não está no sepultamento de Jesus. Sábado. Silêncio da morte. Pedro está escondido com medo dos judeus. Domingo de manhã. Não é Pedro. São as mulheres da Galileia. Que vão ao túmulo. Quando chegam. A pedra está rolada. Quando elas olham. O túmulo está aberto. Quando elas entram. O túmulo está vazio. Quando elas saem. Um anjo pergunta para elas. O que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos. Aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou. E o anjo disse para as mulheres assim. Tem um recado aqui dele. E de dizer aos seus discípulos. E a Pedro. Que ele irá adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Por que a menção do Pedro? Se ele já era discípulo. E o primeiro deles. É porque Jesus sabia que Pedro havia desistido. Pedro. Petros. Fragmento de pedra. Mentira. Pó. Apenas pó. Negou seu nome. Negou sua fé. Negou seu apostolado. Negou seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite. Que apesar dos seus deslizes. Apesar dos seus fracassos. Apesar das suas quedas. Jesus não desiste de você. Ele não abre mão da sua vida. Ele não perde você de vista. Ele ama você. Ele quer você. Ele restaura você. Ele põe você de pé outra vez. Ele é o Senhor das segundas oportunidades. Agora imagine comigo. Imagine comigo. A viagem de Jerusalém. A Galileia. São 153 quilômetros. A pé. Eu fico pensando. Filipe. Que cada passada do Pedro. Era uma fisgada na alma. Era uma martelada na consciência. Eu acho que ele ia caminhando e pensando assim. Quando Jesus se encontrar comigo. Ele vai me arrebentar todinho. Ele vai me quebrar pelo meio. Ele vai botar o dedo no meu nariz. Dizer que eu sou um fracasso. Que eu sou um covarde. E eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia. Jesus não está lá. Jesus não está lá. E ele que era um líder. Disse assim. Eu vou pescar. Presta atenção nisso. Você precisa orar mais pelos líderes. Sabe por quê? Não tem líder neutro. O líder é uma bênção. Ou é um problema. Neutro não é. John Maxwell disse. Que liderança é influência. O líder sempre vai influenciar. Porque o Pedro era um líder. Ele dizia. Eu vou pescar. Os outros disseram. Pois nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou estressado? Preciso de um troco? Não. Quando o Pedro diz. Eu vou pescar. Está dizendo o seguinte. Fim de linha para mim. Acabou. Não tem mais futuro. Não tem mais sonho. Não tem mais projeto. Vou voltar para o passado. Vou voltar para as redes. Vou reabrir minha empresa pesqueira. Esse negócio de apostolado. Não dá mais para mim. Acabou. Acabou o sonho. Naquela noite. Naquela noite. Diz a Bíblia. Que eles nem uma piaba conseguiram pegar. Quando o homem se afasta de Deus. Nem pescar consegue mais. A noite está acabando. E as redes estão vazias. E eles estão voltando ainda. De noite. Meio escuro. Alguém caminha lá na praia. Ele não sabe quem é. O barco está a cem metros da praia. E de repente. Aquele que está aqui na praia. Se dirige lá no barco assim. Covardes. Foi assim? Não. Filhos. 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 Para um bando de covardes. Para um bando de desertores. É assim que Ele trata você. É assim que Ele trata a mim. Apesar dos nossos deslizes. Apesar dos nossos fracassos. Ele nos chama de filhos. Filhos. Tens aí alguma coisa de comer. Eles responderam. Não. É claro que Jesus não precisava dessa informação. Ele não está fazendo essa pergunta. Porque precisa ser informado. Ele está fazendo essa pergunta. Para acordar a consciência deles. Então Jesus diz assim. Lançai a rede. A direita do barco. E achareis. Aquele a quem servimos nesta noite. A quem estamos agradecendo. Pelos dez anos dessa igreja. Nesta noite. É o Deus que manda no céu. É o Deus que manda na terra. É o Deus que manda no mar. E o Senhor empurra um cardume. De cento e cinquenta e três peixes. Selecionados. Para o lado direito do barco. E quando eles lançam as redes. Os peixes começam a pular. E João diz. Ô Pedro. É o Senhor. Ele chegou. É ele. Ele está aqui. E Pedro. Mais uma vez. Larga para lá o barco. Larga para lá as redes. Larga para lá os peixes. Nada. Sem metros. Coração acelerado. E diz. E agora. Ele vai me quebrar. Ele vai me arrebentar todo. E quando eu chego na praia. Um susto. Ele vê um braseiro. Com pão. E com peixe. Só tem dois lugares no Novo Testamento. Onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus. E onde Pedro foi restaurado por Jesus. Sabe porquê Jesus plantou aquele braseiro ali? Para armar a cena da queda do Pedro. Para curar a memória do Pedro. A psique do Pedro. E dizer. Meu filho. Sabe porquê que eu botei esse braseiro aqui? Para dizer para você. Uma coisa. Na mesma geografia. No mesmo cenário. Que você me negou. Você vai ter chance de me confessar. Aonde você caiu. Eu vou te levantar. Aonde você for um problema. Você vai ser uma solução. Aonde você fracassou. Eu vou restaurar a sua vida. Sabe porquê? Porque a graça de Deus. É maior do que o nosso pecado. Depois que Jesus o alimentou. Diz a escritura. Que Jesus chama Pedro para uma conversa. E diz. Simão. Filho de João. Tu me amas mais. Do que estes outros. Uai Jesus. Eu não estou te entendendo. Porquê deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Porquê Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim. Ainda que todos te abandonem. Eu. Jamais. Sabe o que o Pedro havia dito lá atrás? Eu sou mais crente do que os outros. Eu sou mais leal do que os outros. Eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte. Pedro você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais leal do que os outros? Você ainda sustenta a opinião que você tem sobre você? Pedro respondeu. Sim senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez assim. Simão. Filho de João. Tu me amas? Ele não pergunta se ama mais não. Só pergunta se ama. Pedro respondeu. Sim senhor. Tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez. Simão. Filho de João. Tu me amas? Ele ficou triste. Terceira vez. Sim senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pergunta. Por que Jesus perguntou para Pedro três vezes? Tu me amas? Porque três vezes o Pedro havia negado a Jesus. Mas o que significa isso? Jesus perguntou três vezes. Depois eu disse. Pedro. Você não me negou a primeira vez? A minha graça é suficiente para levantar você. Você fracassou a segunda vez? A minha graça é suficiente para levantar você. Você me negou a terceira vez? Pois a minha graça é suficiente para restaurar você. Ô Pedro. A minha graça é maior do que o seu pecado. Mas meus irmãos, não há riqueza nesse texto na língua original. Na língua grega. Que não dá para verter para a língua portuguesa. Vejamos. Há dois verbos na língua grega aqui nesse texto. O verbo filéu. O verbo da palavra filia no grego. De onde vem, por exemplo, amor. Filosofia. Amor à sabedoria. É um amor de gostar. É o gosto. E o verbo agapal. A palavra agape. Que é um amor sacrificial. Que dá a vida pelo outro. Que morre pelo outro. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez. Simão, filho de João. Tu me amas mais do que esses outros. Jesus usou o verbo agapal. A palavra agape. Perguntou assim. Petros. Agapas-me. Tu me amas com amor a agape. Tu me amas a ponto de morreres por mim. De dares tua vida por mim. Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi mais ou menos assim. Olha senhor, amor a agape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu com o verbo filéu. Filose. Filose. Aí Jesus fez a segunda pergunta do mesmo jeito. Petros. Agapas-me. Tu me amas com amor a agape. Tu me amas a ponto de morreres por mim. Pedro não respondeu essa pergunta de novo. Ele respondeu assim. Oh senhor, amor a agape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu não estou pronta a dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu de novo. Filose. Só isso. Eu te amo. Amor filéu. Eu gosto do senhor. Por que que o Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores. Então Jesus perguntou para ele a terceira vez assim. Petros. Petros. Filéis-me. Pelo menos tu gostas de mim. O Pedro triste disse. É só isso mesmo Jesus. Do mesmo jeito respondeu. Filose. Eu só gosto do senhor. O que que nós aprendemos aqui? Quando Pedro confiando em si mesmo. Disse para Jesus. Eu darei minha vida por ti. Negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo para morrer por Jesus. Aí Jesus o capacitou a dar sua vida por ele. Mas notem meus irmãos. Que Jesus está apenas aqui restaurando a vida de Pedro. Jesus está também restaurando o ministério de Pedro. Talvez nesta noite haja alguém aqui que já foi gentilinho de frente. De vanguarda. De liderança. Mas que diante dos fracassos da vida. Das lutas da vida. Das intempéries da vida. Caiu. Se arrebentou. Um deslize moral. Um problema no casamento. Um problema na vida. E começou a voltar para suas redes. Para o seu passado. Diz para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais esperança. E eu quero dizer para você nesta noite. Que Jesus está aqui hoje. Para colocar de volta. O cajado de pastor na sua mão. Para restaurar seu ministério. Para restaurar seus sonhos. Para restaurar sua vida. Para colocar você de pé. Para você ser uma bênção. A partir de agora. Irmãos Pedro é um outro homem. A partir de agora. Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir de agora. Pedro é um homem de oração. A partir de agora. Pedro prega. Os corações se derretem. A partir de agora. Pedro ora. E os enfermos são curados. A partir de agora. Pedro lidera a obra da evangelização. A partir de agora. Pedro é um gigante de Deus. E é depois que Pedro. Escuta isso de Jesus. Que Jesus leva Pedro para o versículo 18. Olha comigo o versículo 18. Está escrito o seguinte. Em verdade, em verdade te digo. Que quando eras mais moço. Tu te singias a ti mesmo. E andavas por onde querias. Quando porém fores velho. Estenderás as mãos. E outro te singirá. Te pregará. Te crucificará. Te levará para onde não queres. Disse isto. Verso 19. Para significar com que gênero de morte. Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar. Acrescentou-lhe. Segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus está dizendo para Pedro. Ô Pedro. Você se lembra naquele dia. Que você falou que estava pronta. A morrer por mim? Daria sua vida por mim? Pois é Pedro. Esse dia vai chegar. Não é agora não. É quando você ficar velho. E eu fico imaginando. Que Pedro sem a graça de Deus. Talvez sairia dessa conversa. Para uma clínica psiquiátrica. Para um divã. Você já pensou nisso? Pedro chegava em casa. Ele era casado. Dava um abraço na esposa. Passava aquele filme na cabeça dele. Quando você ficar velho. Você vai morrer crucificado. Terminava de pregar um sermão abençoado. Passava na cabeça dele assim. Quando você ficar velho. Você vai morrer crucificado. Nas férias. Não tinha férias na época. Aquela casa de montanha. Ou naquela casebre. Da beira da praia. Passava um filme. Quando você ficar velho. Você vai morrer crucificado. Não. Ele nunca teve esse drama. Aliás. Ele conta para nós. O que aconteceu no final. Você quer saber. Como é que ele encarou isso? E eu termino aqui. Abra sua Bíblia. Em segunda de Pedro. Capítulo 1. Versos 14. 14 e 15. Ele conta para nós. Como é que aconteceu isso? Como é que ele encarou isso? A hora da morte. Veja lá comigo. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. 14. Ele diz assim. Certo de que. Estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Essa é a mesma expressão. De Paulo. Estou já sendo oferecido por libação. Certo. De que estou prestes. A deixar o meu corpo. Ou seja. Estou prestes a morrer. Como efetivamente. Nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Jesus revelou. Quando ele ia morrer. Na velhice. Jesus. Revelou. A forma que ele ia morrer. Crucificado. E Jesus revelou. O propósito. De ele morrer. Crucificado. Glorificar a Deus. Com a sua morte. Então. Não tem nenhuma morte. Mais. Profetizada. Na Bíblia. Que a morte de Pedro. Mas como é que ele encarou isso? Versículo 15. De minha parte. Esforçar-me-ei. De que maneira? Diligentemente. Por fazer que a todo tempo. Mesmo depois da minha morte. Mesmo depois da minha partida. Conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar. Eu vou ser crucificado. Mas Roma. Não tem poder. De calar a minha voz. A voz do Evangelho. Vai continuar. Ecoando. E ressoando. Pelo desdobrar. Das gerações. Pedro vai morrer. Mas a pregação de Pedro. Vai continuar. Esse auditório hoje. É uma prova disso. A voz do Evangelho. Não pode ser calada. Não tem autoridade humana. Não tem corte. Por mais igreja que ela seja. Não tem demônio. Por mais terrível que seja. Que possa calar. A voz da igreja. A voz do Evangelho. Porque esta palavra. Vai ecoar. Esta palavra. Vai vibrar. Esta palavra. Vai salvar. Esta palavra. Vai libertar. E a palavra de Deus. Vai prevalecer. Deus sepulta. Os seus obreiros. Mas a sua obra. Continua. A sua obra. Continua. A sua obra. Continua. Diz. A sua obra. A sua obra. A sua obra. A sua obra. Diz os historiadores. Que quando chegou o dia. Da execução de Pedro. Ele disse para os seus carrascos. Crucifiquem-me. Crucifiquem-me. Mas eu não sou digno de morrer. Como o meu Senhor. Crucifiquem-me. De cabeça para baixo. E com esse gênero de morte. Ele glorificou a Deus. Meus irmãos. Nós estamos vivendo dias. Complexos. Posso talvez. Não fazer uma leitura. Tão. Nítida. Mas eu creio que o cerco está fechando. Não tem espaço mais para crentes covardes. Nós precisamos entender a verdade do Evangelho. Se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos para o Senhor morremos. Quer pois vivamos. Quer pois morramos. Nós somos o Senhor. Que aqui se levante um exército de crentes. Cheios do Espírito Santo. Valentes. Ousados. Corajosos. Prontos a viver. E prontos a morrer. Por causa do Evangelho. Que Deus abençoe esta amada igreja. Amém. Ousados. Amém. Amém. Amém.